O Mestre 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 Ida à cidade E lá encontrareis um homem E dizei-lhe O Mestre manda dizer O Meu tempo está próximo E em tua casa Quero celebrar Páscoa Com os Meus Discípulos Ida O Mestre 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 Obrigado. 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 Em verdade te digo, por quem filho homem vai ser entregue, melhor seria nunca ter nascido. Perguntei quem é. Quem é esse senhor? Logo sabereis que sois meus discípulos. Obrigado. Isto é o meu corpo que vai ser entregue por vós. Tomai e comei. Homem, tens a fazer palco de pressa. Isto é o meu sangue que vai ser derramado por todos os homens. Tomai e vai. Tomai e vai. Tchau. Tchau. Chegou-me nha hora. Vou partir. De onde vais, senhor? Para onde eu vou, não poderás saber por agora. Saber-lás depois. Por que não posso agora? Por ti, peraí-me. Tu darás a tua vida por mim, senhor? Para onde eu vou, vós saberes o caminho. Não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E vós o conheceis e o temos visto. Senhor, mostra-nos o pai e isso nos basta. Estou há tanto tempo convosco e não me conheceis, Felipe. Agora levantei-vos que é chegada à minha hora. Amém. 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 Nós viemos com ele um homem me castigado, querido por Deus, o rei tal mulher santo. Ele foi trespassado por causa das nossas cultas, desbacado, e dares de nossas palmas. O castigo crucial para cair sobre as suas chagas é que fomos curados. Terminado as suas provações, verá-los e ficará saciado. E pela sua sabedoria o meu sofrimento certo, ficará multidões de homens, que tomará sobre si as palcas dele. Por isso dar-lhe-ei as multidões com um prémio, e terá parte dos expostos e meio dos poderosos. É que ele entregou-se à morte de si próprio, foi contá-lo dos malfeitos. Ele carregou com as culpas das multidões, e ainda cediu para os pecadores. A palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai, nas tuas mãos entrega o meu Espírito. 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 Pai, não, mas, não tem que ser, só o Júlio de Nazaré. Estás para aí a falar. Sobeste três minutos, não é? Quanto me queres dar eu não entrego? Trinta, quatro, quatro. Abre-me a dois para cá. Aquele a que eu der um beijo, esse é que é Jesus do Nazaré. Vem comigo. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Mas faça-se a vossa vontade, mas não a mim. Vigiai, orai, para não caís em tentação. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Mas faça-se a vossa vontade, mas não a mim. De noite, então. Faz lembrado. Tchau, tchau. E abra, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pai, se é possível, afasta de mim a que cales, mas faça-se a vossa vontade, mas não a minha. Venho do céu para te confortar. Não desfaleças, tem coragem. Agora levantai-te, que é chegada a minha hora. Eu te saúdo, mestre. Amigo, a que vieste, saúdas connosco o filho do homem? Quem procurais? Jesus do Nazaré. Eu sou. Quem procurais? Jesus do Nazaré. Já vos disse que era eu. Se é a mim que procurais, deixai que estes se retirem. Não, 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 não. Não, 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 não. Tu és o rei dos judeus? Tu o dedes? Eu o estou. Nada encontro culpável neste homem. Mas é lá o motivo ao povo, e se não há-me para as judeiras, é que eu não é que é a mim. Trouxe este homem em minha presença, interveio diante de vós, e não encontro nele meus primos que acusais. Custifico, Custifico, se não castigar não é o inimigo de César. Mas então, falo que és eu. Nada encontro neste homem que mereça a morte. Castigá-lo-ei e depois darei a verdade. Custifico, Custifico. Açoitei. Aqui. Açoitei. Açoitei. Amém. A galera saindo. Tom, agora os homens. Tá lá, Tom, sai daí pra fora. Tá bom, já chega, rapaz. Tá lá, Tom. 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 Salve, meu Deus. Queria ser nosso bem, mas não conseguiste, não é? Viva o nosso bem. Olha que lindo. Queria ser, coitado. Não conseguiu. Que lindo tu está. Não conseguiu. Não conseguiu. Vamos só falar sobre nós e os nossos filhos. Eis o homem que vos acusaias. O senhor santo é sobre nós e os nossos filhos. Como os parece? Este homem merece ser crucificado. Sim, este homem merece ser crucificado. Senhor Senheira, kingificai. Vamos lá, pastor. Vamos! 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 Se és o rei dos judeus, o tal o filho de Deus destes três sacraúdos. Salvaste-te outro, não te salvas a ti mesmo? É sério, meu filho de Deus, salva-te a ti e salva-nos a nós também. Homem, está para aí calado. Nós estamos a pagar pelos nossos pecados. Mas Jesus é inocente. Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Em verdade te digo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Senhora! Eis aí o teu filho! Filho! Eis aí a tua mãe! Meu Deus! Meu Deus! Porquê que me abandonás? Tenho de ferro! Tenho de ferro! tudo está consumado! Tudo está consumado! Pai! nas tuas mãos! Nas tuas mãos entrego o meu espírito! na verdade este era o verdadeiro filho de Deus! Pai! 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 Tenho de ferro! Tenho de ferro! Pai de ferro! Tenho de ferro! Eu tenho de ferro! Por que eu tenho de ferro! Valeu lá. 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 Valeu lá.